Ate-se, oh, ate-se Ate-se, oh, ate-se Ate-se, oh, ate-se Ate-se, oh, ate-se Woyome, woyome Woyome, woyome Oka, katwa, nunchemi 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 Ate-se, oh, ate-se Ate-se, oh, ate-se Ate-se, oh, ate-se Ate-se, oh, ate-se Oka, katwa, nunchemi Woyome, woyome, woyome Woyome, woyome Woyome, woyome Oka, katwa, nunchemi Ate-se, oh, ate-se Ate-se, oh, ate-se Ate-se, oh, ate-se Ate-se, oh, ate-se